A Petrobras perdeu quase duzentos bilhões de reais em valor de mercado desde a máxima histórica em outubro. Quem explica pra gente os motivos é o repórter Rodrigo Viga. As ações da Petrobras vêm perdendo força no mercado e a perda já supera cento e oitenta bilhões de reais desde o período eleitoral. É o que aponta um levantamento feito pela empresa de consultoria TradeMap. A perda na ponta do lápis foi de cento e oitenta bilhões de reais. Em vinte e um de outubro as ações da Petrobras bateram recorde, atingiram um pico, quinhentos e vinte e um bilhões de reais. Mas, essa semana, a empresa estava valendo trezentos e trinta e sete bilhões de reais. Uma perda significativa da ordem de trinta por cento. Foi aquela mais impactante, mais impressionante desde o período eleitoral dentre os papéis negociados, vendidos na B3. A Bolsa de Valores São Paulo, a Bolsa de Valores do Brasil. A Bolsa já encolheu de lá pra cá, de vinte e oito de outubro a doze de dezembro, um montante significativo, meio trilhão, quatrocentos e noventa e nove bilhões de reais, de acordo com a consultoria. O economista e diretor do SEB, Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, aponta as razões para essa queda, esse derretimento nos papéis da Petrobras, desde o período eleitoral. A explicação é muito simples. Membros do chamado grupo de transição têm declarado que vão mudar a política de preços dos combustíveis, fazendo uma política através de fórmula. Fala-se também de acabar com a política de dividendos da Petrobras, mudar inteiramente, também parar a privatização dos refinalizes de qualquer outro ativo e investir agora em transição energética. Então, isso desagrada o mercado e faz as ações caírem. É bom que os membros do grupo de transição entendam que a Petrobras é um preço de capital aberto. E qualquer declaração hoje de possíveis ministros, de possíveis presidentes da Petrobras, pode fazer com que a ação suba ou caia. Então, é bom tomar cuidado. Lembrando que o presidente da Petrobras, Caio Paz de Andrade, já foi convidado para ser secretário do governo de São Paulo, no governo de Tarcísio de Freitas, segundo fonte da Jovem Pan, embora o mandato dele vá até abril do ano que vem, muito provavelmente ele deve deixar o cargo no começo do ano que vem. E aí já começaram as especulações em torno de quem pode ser o futuro presidente da petroleira brasileira. Nesta terça-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que quer o economista Luizio Mercadante à frente do BNDES. Um nome bastante cotado para assumir o posto de CEO da Petrobras é o do senador Jean Paul Prats. No entanto, a empresa tem regras de governança, de compliance que precisam ser respeitadas. Além disso, a lei das estatais impõe certas limitações para indicação de políticos e pessoas que tenham ligação com movimentos político-partidários. Por isso é que o governo eleito já fala em flexibilizar a lei das estatais. Por Rio, Rodrigo Viga.